e fala aí galera como é que vocês estão tranquilões em riqueza e liberdade são coisas diferentes e a gente anda confundindo muito isso por aí então vou falar sobre um pouco nisso nesse vídeo aqui falar um pouco sobre isso nesse vídeo aqui olha a vinheta deixe seu like, inscreve aí no canal e bora lá pro vídeo ai meu deus do céu nós vivemos no tempo do da desconstrução né da destruição de conceitos da do ressignificado das coisas né isso é muito bizarro cara a gente para pra pensar assim quantas vezes a gente já não viu isso né aquele ditado assim de ah eu sou rico o cara tá ali tipo pô quem nunca falou isso todo mundo até eu também o cara tá com a roupa rasgada com chinelo com o negócio e fala não eu sou rico é rico o carai você é pobre porra você pode ser livre pode ser saudável né pode ser o que for mas a gente não é rico né isso que é o grande ponto a gente a riqueza é algo tão desejável e assim vamos dizer que socialmente a gente desejava até a gente tem pressão né sobre a sociedade sobre 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 a gente a pressão da sociedade sobre a gente para sermos ricos que a gente fica tão desesperado que a gente falar não não tem dinheiro tenho nada mas eu sou rico porque eu tenho saúde que eu tenho uma família tenho liberdade tenho bons relacionamentos mas isso não é riqueza tá ligado isso daí é justamente o que isso é por ela família na riqueza família é família tá ligado tipo no fato de família não ser riqueza eu não tiro o valor da família família é uma coisa valiosa família beleza relacionamento amizade saúde né pô saúde não é riqueza saúde é saúde tá ligado saúde é uma coisa maravilhosa pode até ser melhor do que a riqueza ser mais desejável do que a riqueza não adianta nada você ter riqueza e não ter saúde tá certo mas uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa esse que é o ponto né ele é que a liberdade liberdade também não é riqueza liberdade é liberdade e riqueza é riqueza tá certo então eu acho que que o ponto inicial aqui dessa reflexão é esse a gente não pode simplesmente ficar roubando na vida assim não nas palavras não é uma coisa que tá acontecendo demais aí hoje eu vejo isso acontecer muito né é o cenário perfeito para isso né a gente tem tantas teorias tantas coisas tanto de desconstrução aí que chega ao ponto de ser ridículo né eu vou só acertar as coisas assim e aí o mais engraçado é que a gente aceita isso né porque a gente aceita por causa que a gente tá inserido nessa mentalidade de redefinição das coisas né então riqueza é riqueza vai liberdade é liberdade no ponto central desse vídeo eu falo esses dois específico porque são temas que são sensíveis assim para mim para os meus objetivos né porque porra conforme a gente começa a estudar isso é uma coisa que eu estudo muito né essas coisas aí de que a gente começa a estudar por dinheiro para que poder ser mais rico ter mais dinheiro ter mais coisas e tal quando eu li o pai rico pai pobre por exemplo foi o primeiro livro que bateu forte nessa questão e que de fato eu meio que entendi a mensagem né na época porque assim a gente tá lendo rico o livro pai rico pai pobre porque porque a gente quer ser rico a gente não a gente quer evitar de ser o pai pobre no futuro explicado isso que é verdade ninguém vai ler um livro sobre como ficar pobre não existe isso porque pobreza estado natural ninguém precisa aprender a ser pobre se você não souber fazer nada não fizer nada você vai ser pobre tipo é muito fácil a gente ficar pobre esse que é o grande ponto né a pobreza ela é simples porque ela é natural a pobreza é estado natural né a gente olhar para a natureza e para os animais por exemplo que não tem sociedade não tem produção de nada eles são pobres maneiras como a gente não fala assim que o pobre aquele que vende almoço para comer a janta né que o cara trabalha de para comer almoço pode de tarde volta trabalho e comer a janta ele não tem uma acumulação não tem uma produtividade então o animal animal ele é pobre animal caça ele tá com fome vai lá caça e come beleza e depois no outro dia ele tem que caçar de novo comer entendeu é uma coisa assim que ele não faz uma reserva mano que tem a gente que diferencia né o ser humano rico de todo demais tanto da pobreza assim dos animais estado natural é justamente essa capacidade de acúmulo de às vezes caçar um dia e ter comida para cinco para dez né então assim até recriar novas coisas além de comer pô já comi beleza seu animal aí gasta sei lá um dia inteiro caçando para poder comer se ele conseguir comer em apenas uma hora o que ele vai fazer com o resto do dia né ele vai ter mais possibilidade para começar a desenvolver tecnologia e tal e basicamente sociedade humana é isso né sociedade humana quanto menos tempo a gente gasta para poder ter o básico para se manter vivo mais a gente sobra tempo a gente inventar outras coisas fazer outras coisas coisas fazer artes filosofia e tecnologia e novos produtos e novas coisas tudo isso vem daí né dessa produtividade e isso é riqueza tá ligado riqueza é a capacidade de criar coisas né e aí no livro para rico e pobre diz que não que a riqueza é você não é você ter muitos bens a riqueza você ser capaz de viver sem trabalhar né é uma definição de riqueza mas isso não é porque às vezes você sem trabalhar com ela você pode ficar você que eu que eu falo bem digo por exemplo não trabalha tá ligado medido é rico ele não é né muito pelo contrário é pobre mas assim esse foi interessante ter essa guinada porque a gente busca riqueza você tá lendo um livro para rir para pau porque se fala eu quero ser rico e tal então quando você dá essa quebrada nessa nesse jogo de palavras aí você entende que o que você tem que se buscar é mais liberdade né vamos dizendo assim né claro aquela ideia de que você viver sem trabalhar então como é que você vai fazer isso você precisa construir essa rede de ativos né que é tudo que ele vai explicando ali nesse livro recomendo aí ele muda a vida transforma porque dá uma ideia muito legal da vida né só que aí o que acontece porque o que você deseja no final das contas é a riqueza então você redefine a riqueza como sendo essa liberdade do trabalho e aí você busca construir essa liberdade só que ao mesmo tempo você tá te construindo riqueza tá ligado porque pensou você precisa trabalhar e de repente você tem uma pessoa só para trabalhar então se você constrói uma rede de ativos em vez de ter uma pessoa só você vai ter 5 10 15 pessoas ou ativos ou robôs ou que seja o propriedade trabalhando para você então a tendência que você consiga ter uma quantidade de dinheiro maior ela cresce né muito 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 mesmo que não é mais você trabalhando 8 horas por dia são 10 pessoas por exemplo podendo trabalhar 80 horas por dia você vai ter o fruto de trabalho não de 8 horas mas de 80 então realmente vai ficar mais rico e não vai precisar trabalhar né isso é muito presente em muitas coisas que a gente tem aí na nossa filosofia de hoje né assim até isso é muito bom tá que a gente esteja nesse ponto de amadurecimento aquele memezinho né que é famoso rico lá o rico tá com uma camiseta de 10 reais um shorts e um chinelo ali aí o pobre pobre tá com óculos de mil um tênis de dois mil uma camiseta de 500 tá ligado quem nunca viu esse meme né só que o papo é existe uma coisa por trás né que esse conceito da da liberdade de onde vem o dinheiro para você comprar aquelas coisas né e existe uma outra coisa que confunde que essa questão de desassociar né a riqueza de coisas sendo que a riqueza justamente é você ter muitas coisas tá ligado isso pode não ser liberdade pode não ser uma riqueza de felicidade pode não ser assim uma riqueza real né vamos dizer assim que o cara tem carro importado tem casa e tal mas ele precisa acordar 5 horas da manhã todo dia ficar pegando trânsito trabalhando para caralho não tem liberdade nenhuma fazendo hora extra essas coisas tudo bem esse cara vai falar que ele não é rico mas na verdade o que acontece não é que ele não é rico ele apenas não é livre não tem liberdade né então essa confusão ela é muito 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 pesada mesmo essa coisa que confunde tanto na na hora de você se comunicar de você se expressar de você e até na hora de você pensar porque quando você pensa você pensa com palavras né então é muito bom a gente ter essa clareza mano riqueza é riqueza e riqueza é ter muito dinheiro velho tem muitas coisas coisas boas entendeu coisas caras e tal coisas de luxo isso é ser rico outra coisa é ser livre ser livre você ter controle do seu tempo você poder fazer o que você quiser na hora que você quiser você não tem que ter aquele compromisso né porque vê como é conflitante gente às vezes o cara que tem uma rosa uma rosa é foda além de rover por exemplo só que ele tem um compromisso com aquela lã de rover ali por exemplo você tem que pagar ela todo mês tá ligado tem que manter ela tem que pagar seguro tal então esse cara tem que trabalhar às vezes chega na segunda-feira de saúde não pode pegar a lã de rover dele e fazer uma trilha e fazer uma viagem porque ele não tem liberdade mas isso não quer dizer que ele não seja rico ele apenas não é livre tá certo e é coisa diferente gente às vezes o cara pô sei lá cara tem um carro velho eu nem tem carro tem a bicicleta e tem a camiseta dele e ele tem dinheiro no banco tal mas isso não quer dizer que ele seja rico tá ligado porque porra ele não tem como ter a lã de rover talvez mais que dinheiro que ele tenha no banco tem a liberdade não precisa trabalhar mas ele não consegue ter aquelas coisas materiais caras né então esse cara não é rico mas em compensação ele é livre ele pode pegar a bicicleta dele na segunda-feira ele sai pedalando por aí entendeu um exemplo é claro né é o porra é importante a gente ter muito claro essas conceitos na nossa cabeça justamente para a gente poder saber de fato o que a gente procura tá ligado e aí a partir disso a gente vai ter uma ferramenta melhor porque eu por exemplo eu gosto muito da liberdade saca tipo entre trabalhar muito para ser rico ou trabalhar só um pouquinho e ser livre eu prefiro ser livre só que é claro que eu também não queria tipo ser livre andando de ônibus por exemplo tá ligado eu acho que para mim o meu nível básico de vida tem um carrinho para ir para os lugares fazer uma coisa fazer outra por exemplo ir morar com os pais eu não digo de morar com os pais morar com a sogra tá ligado desde que eu possa ser livre entre trabalhar para ter a minha casa e não precisar trabalhar e poder morar com meus pais morar com a sogra eu prefiro não ter que trabalhar e morar assim né você tá entendendo o conceito né então quer dizer para mim ser livre é muito mais importante só que porra a riqueza também é desejável quem me falar que não quer só que eu eu não sacrificaria minha liberdade por riqueza tá certo e aliás essa minha prática né claro que tem certos níveis de riqueza que nem sacrificando a minha liberdade eu conseguiria por exemplo eu não consigo conceber eu comprando um Porsche uma Ferrari um carro desse tá ligado uma Land Rover não tá nem que eu trabalho muito eu posso ter isso porque tipo é muito caro tá ligado muito fora da minha realidade né às vezes uma pessoa mais pobre ele tem que trabalhar muito para poder de repente simplesmente ter um carro para poder parar de andar de ônibus entendeu então esse caso é um outro você percebe que a gente precisa ter essa consciência de que a gente cada um de nós tem um nível de vida já padrão né que é o que a gente é da nossa família dos nossos pais né a gente já vem com isso de força claro se você tem três quatro irmãos aí você pode ter uma família boa mas tá fudido porque você não tem um patrimônio que te garanta assim vamos por se você mora em você tem mais três irmão aí na casa dos seus pais dia que daqui a sei lá 50 60 anos os pais vão embora vai ser quatro casas vai ter uma só e provavelmente vai ter que dividir cada um pega um pouquinho do dinheiro né nesse caso você tem que mesmo correr atrás da sua própria casa agora pessoal que é filho único ele já tem essa isso é o ponto de de partida da sua vida tá ligado e é interessante você ter esse autoconhecimento né é que nenhum jogo se você por exemplo é um personagem forte não adianta você querer é seguir um caminho onde você precisa de muita inteligência não conseguiu o caminho onde você tem a força para você poder vencer né porque da mesma forma que você tem nesse caso do jogo a força física você talvez não tenha inteligência então se você for tentar ir por um caminho no jogo que requer mais inteligência do que força física você provavelmente vai morrer não vai conseguir gerar o jogo vai ter muito mais dificuldade e na vida é a mesma coisa mano você tem que ter consciência dos seus pontos fortes e os pontos fracos tá ligado e você não vai ficar tentando vender o seu ponto forte para melhorar o seu ponto fraco não você tem que seguir no caminho você consiga ser feliz utilizando-se dos seus pontos fortes sem fazer muito esforço se você usar seu esforço que seja um esforço em cima do seu ponto do seu ponto forte para que você possa ter uma um aproveitamento muito melhor né das suas horas de esforço por exemplo se você é uma pessoa muito boa aí com trabalhos manuais ou sei lá trabalho intelectual por exemplo você não vai ficar perdendo tempo tentando fazer trabalho manual porque mano vai ser você vai demorar muito tempo vai ficar cansado trabalho vai ficar uma bosta tá ligado simplesmente isso que vai acontecer ao passo que você usar o seu trabalho intelectual para trabalhar para ganhar o dinheiro para contratar alguém para fazer aquele trabalho manual para você ou vice-versa de repente você é uma pessoa que é muito bom em trabalho manual por exemplo sei lá mano você toca muito bem um instrumento você pinta muito bem uma tela você é uma pessoa muito talentosa aí sei lá para pintar casas desenhar fazer casa essas coisas você trabalha com aquilo ali aí você contrata alguém para sei lá mano fazer cuidar dos seus investimentos benefícios das suas coisas não sei se você quer dizer aqui né que você possa explorar ao máximo suas potencialidades não só de habilidade né porque aí também questão patrimonial para as vezes você que nem eu sou filho único então eu não preciso me matar para comprar uma casa tá ligado porque porra eu já moro na casa junto com meus pais o dia que Deus ligue assim muito no futuro espero eu 50 60 anos meus pais faltam eu fico órfão já tem a mesma casa que eu moro eu continuo morando lá e beleza não precisa me me preocupar com isso e ao mesmo tempo eu não perdi nada né nessa jornada não é aquela história de que a não mas você fica aí aí o dia que faltar seu pai faltar sua mãe que você vai fazer tipo nesse caso da casa não falta nada porque já tem a casa não vai mudar e se meus pais viverem muito espero que vivam minha mãe viva muito tem problema já estou na casa de não vai mudar nada saca tipo fato é até melhor quanto mais a gente viver melhor né vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui então a gente precisa é ficar atento e refletir sobre isso né para que a gente possa usar palavras condizentes com os conceitos que a gente tem né e eu acredito muito na felicidade eu acho que a felicidade está aqui em cima o valor maior e aí pô ter riqueza te ajuda a ter felicidade ter liberdade ajuda ter saúde ajuda ter família ajuda ter um bom relacionamento ajuda tudo isso tá aqui no meu guarda-chuva né um guarda-chuva onde a gente tem mais felicidade aqui em cima é o principal e aí você tem várias coisas só que se por exemplo você coloca um peso muito grande na na riqueza que você trabalha demais você perde a liberdade talvez isso tipo te custe mais felicidade do que se você tiver menos riqueza material tiver mais liberdade né ou contrário também às vezes você é uma pessoa muito materialista muito ligado nessas coisas se você e depende de níveis também né que nem eu falei às vezes você você se esforçando muito para você conseguir uma coisa que outra pessoa sem esforço ela consegue isso vale para tudo esse relacionamento também às vezes relacionamento a pessoa precisa se forçar muito para conseguir um relacionamento para encontrar alguém e tem outras pessoas que não é muito fácil é muito natural né cada área da vida a gente tem que ver aquilo que é fácil aquilo que é difícil e às vezes essa coisa é difícil a gente puder não querer ela deixá-la de lado acho que tá dando trabalho demais investir outras coisas sempre olhando reanalisando lembrando que isso é mutável né ao longo da nossa vida cada momento a gente vai querer uma coisa e a melhor coisa que tem é que a gente possa de fato ter aquilo que a gente quer né seja conquistar ou seja desfrutar de algo que a gente já tem beleza então se for jovem tranquilão de hoje eu sou o cristiano esse é o canal da anônima esse quadro sai todo domingo meio-dia né deixe seu like se inscreve aí no canal e vamos viver uma vida da hora velho vamos ter clareza do pensamento clareza de conceitos né porque pô não é porque a gente não consegue conseguir ficar rico que a gente vai falar que sei que ser rico é outra coisa que não ser rico ser rico é isso beleza eu não quero isso eu não consigo eu acho que o trabalho que vai dar não vale a pena então beleza não quero ser rico eu quero ser livre eu quero outras coisas né ou eu já sou livre eu já sou saudável eu não sou rico mas eu sou livre eu sou saudável eu tenho família tem relacionamento isso para mim vale muito tá ligado mas não adianta eu querer falar que eu sou rico porque rico eu não sou talvez um dia eu fique não sei mas aquilo que eu sempre falo a gente sacrificar o meu a minha liberdade de hoje a minha felicidade de hoje para poder ter a riqueza daqui a 30 40 anos eu não sei nem se eu vou estar vivo eu prefiro não sacrificar isso agora se eu puder ter liberdade ter tudo isso e ainda ficar rico claro que eu vou querer quem não vai querer né mano aquela história se você soubesse o número da mega cena você jogaria e ganharia ficaria milionário e feliz beleza forte abraço fiquem com deus aí e até o próximo vídeo